A emenda aglutinativa à PEC da Reforma da Previdência traz três mudanças em relação ao que foi aprovado na Comissão Especial da Câmara. A exclusão de qualquer alteração nas regras de aposentadoria para o trabalhador rural, manutenção das atuais normas para recebimento do benefício de prestação continuada, que é concedido a idosos que nunca contribuíram e pessoas com deficiência, e a diminuição do tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria de 25 para 15 anos para os trabalhadores do regime geral da Previdência. Além disso, foi incluído no texto a concessão de pensão integral para familiares de policiais mortos em combate. Por que essa diferença? Serviço público, 25 anos de tempo mínimo de contribuição, iniciativa privada, 15 anos de tempo mínimo de contribuição. Por que essa diferença? Porque o servidor público tem estabilidade do emprego. E as estatísticas mostram que, em regra, quem está no serviço público contribui por mais tempo do que aquele que, na iniciativa privada, fica um período desempregado e aí deixa de contribuir, depois volta a contribuir, depois fica de novo sem contribuir. Então nós resolvemos fazer esta distinção. Na avaliação do governo, as mudanças são importantes porque não retiram direitos da população. Um avanço no sentido daquilo, no rumo daquilo que nós desejamos como uma nova Previdência brasileira, uma Previdência que seja mais justa e que não inviabilize economicamente o país. Desde que não sejam feridas os pilares da reforma, que são o estabelecimento em uma idade mínima e o estabelecimento de um único sistema previdenciário para todos os brasileiros, nós ainda podemos receber sugestões de aprimoramento. A previsão do governo é de que o projeto seja apresentado aqui no Plenário da Câmara no dia 19 de fevereiro e seja votado até o dia 28 de fevereiro. Para ser aprovado, é necessário o apoio de no mínimo 308 deputados em votação em dois turnos. Depois segue para a análise do Senado. Ou nós fazemos a reforma da Previdência agora, ou ela vai ser feita depois, pelo outro presidente da República, no próximo mandato, porque não tem jeito de ir adiante assim. O sistema vai ruir, a casa vai cair na questão da Previdência Social, se nós não fizermos a reforma. E como é que vocês podem ajudar? Isso é o mais importante. Vocês podem ajudar falando com o seu deputado federal, falando com o seu senador, mostrando a preocupação. Nós temos que garantir a continuidade do nosso sistema. A reforma da Previdência não muda nada para quem já está aposentado ou já pode se aposentar. A reforma também não muda para quem já recebe o benefício por ser deficiente ou trabalhador rural. A reforma combate privilégios. Aliás, para que você possa ter uma ideia, o governo federal, no ano passado, para cobrir o rombo da Previdência, gastou 10 vezes o orçamento do Bolsa Família, mais de R$ 260 bilhões. Por isso, vamos aprovar a reforma da Previdência. É bom para o Brasil e é bom para você.